E agora aqui no Olá Curiosos eu vou apresentar o Érico Padilha, 37 anos, professor de história e colecionador de espadas e lâminas. Ele é criador do Museu Virtual Espadas e Lâminas Brasileiras, que a gente pode acompanhar no Facebook, no YouTube, no Instagram e agora nessa entrevista, porque tem um monte atrás dele. Bom dia, Érico, tudo bem? Tudo bem, bom dia, pessoal. Que satisfação estar aqui. Tudo bem, Marcelo? Me explica qual é a diferença de espada e lâmina, porque eu imagino que toda espada tem lâmina, né? Agora nem toda lâmina é espada, é isso? É mais ou menos por aí, Marcelo. Tem um problema semântico aqui no Brasil, e aí ligado aos regionalismos, né? Por isso que eu resolvi me enveredar nessa seara. O Brasil é o único país que só teve espadas, mesmo sendo sabres. Então, na legislação que a gente lê por aí, sempre a gente encontra oficiais armados de espada, mesmo que o exemplar seja um sabre. Então, nós temos aí uma pequena diferenciação, ligado às traduções e à questão semântica, que é, no Brasil tem sabre reto, porque tem corte só de um dos lados, e nós temos as espadas, cujas lâminas de característica principal são retas e que cortam dos dois lados. Olha, mas nunca imaginei isso, que legal! E como é que nasceu o seu interesse por esse tipo de coleção? Você era criança, pediu para os seus pais um sabre de luz de Star Wars, eles não te deram? Você falou, tá bom, quando eu crescer eu vou colecionar sabre de verdade, foi assim? É só de sacanagem, eu vou comprar um monte, deixar em casa e ficar andando por aí armado de sabre e de espada. Foi isso? Marcelo, foi mais ou menos por aí. Eu sou natural de Olímpia, né? Acho que o pessoal de casa já deve ter percebido o V de porta, que eu falo de vez em quando. E aí lá no interior, no interior a gente brincava sempre de espada ou de polícia ladrão, né? Então, desde pequeno eu sempre tive uma curiosidade, mas o colecionismo mesmo se materializou depois de formado, né? Eu sou formado em história, professor de história, leva um pouco desses objetos aqui para ilustrar o dia a dia, né? Tornar a história real, né? Se materializar para os alunos. E como colecionador, só depois da graduação. Então, quando eu vim morar em São Paulo, eu comecei a frequentar algumas feiras de antiguidade, ter contato com alguns colecionadores e adquiri o meu primeiro exemplar em 2010. Então, eu já tenho uma década e pouquinho de coleção. E de lá para cá é um vício, não parei mais. Logo, logo a patroa me põe para fora aqui, porque eu já dominei um cômodo da casa. Imagina, com esse monte de espada. Aí ela não vai te colocar para fora, não. É capaz dela fugir com medo de você. Precisa ter algum tipo de porte, alguma coisa para ficar comprando espada? Ou eu vou lá, compro e tudo bem? Tem alguma restrição? Porque, como você falou, é uma arma, né? Não tem, não tem. Elas são conceituadas, embora sejam laminas brancas, muito bem definido, como objetos históricos. Nenhuma dessas peças que eu e outros colegas colecionamos são, de fato, armas utilizadas pelas forças armadas, são objetos de coleção. Inclusive, o meu foco específico, né? Como eu comecei a pesquisar e me apaixonar pelo tema, eram apenas espadas da Guarda Nacional, que foi extinta em 1922. Então, ano que vem, celebra-se o bicentenário da Independência, 100 anos do fim da Guarda Nacional. E aí eu resolvi expandir um pouquinho, né, o nicho de coleção e comecei a buscar peças do período colonial, que são bem mais raras, né? Nós temos a ação do tempo, que é um inimigo para o ferro e para o aço. E hoje, então, eu tenho algumas peças que vão do período colonial até a década de 40, mais ou menos, mesmo porque, hoje em dia, as espadas perderam o caráter militar, né? Já não são mais utilizadas como arma, e sim como um símbolo de comando. E você falou da Guarda Nacional, que era a guarda que estava acompanhando o Dom Pedro no dia da proclamação da Independência. Era aquilo, a Guarda Nacional. Aquela é a Imperial Guarda de Honra. Então, para quem conhece o famoso quadro do Pedro Américo, Independência ou Morte, ele é um quadro ali da década de 80, né, 1880, do século XIX, e, como todo mundo sabe, é uma pintura anacrônica. Ali é a visão artística, né, do pintor sobre um evento histórico. Tanto é que ele disse, em um determinado momento... É legal isso aí, é bem curioso, Marcelo, porque, para toda obra que ele pintava, ele publicava uma espécie de manual, o Pedro Américo. E tem um manual, né, da premiere da obra do Independência ou Morte, onde ele diz quem são os personagens e os recursos que ele utilizou. E ele deixa bem claro que o pintor, ele deve ter a história como uma base, mas ele não é refém dela. Então, ele floreou um pouquinho. Tanto é que aqueles uniformes e aquelas espadas que ali foram pintadas foram adotadas depois. Então, a Imperial Guarda de Honra, essa que deu origem ao Batalhão de Guardas, que faz a guarda presidencial, né, o primeiro regimento de cavalaria lá de Brasília, ele foi fundado só no fim do ano. E a Independência foi em setembro. A espada que foi usada por Dom Pedro I está em algum museu? Ela existe, assim? Está com algum colecionador? Que fim levou a espada de Dom Pedro? Então, esses grandes vultos, esses grandes personagens, eles têm mais de uma espada. Eles tinham sempre. Eles ganhavam de presente, eles compravam. Então, o Dom Pedro I tinha várias espadas. Uma delas, que talvez seja a mais bonita de todas, aí a gente coloca uma imagem aqui para a turma de casa ver. É de propriedade do Museu Histórico Nacional. Está no Rio de Janeiro. Isso, uma delas. A segunda, essa já saiu em catálogo, é sempre motivo de discussão entre os colecionadores, ela tem um brasão imperial estampado na bainha, do lado de fora. E, no primeiro momento, as pessoas são levadas a acreditar que aquela é a peça que ele utilizou no grito do Ipiranga. O que é um lendo engano, né? Eles jamais mandaria produzir uma peça com o brasão imperial do país independente para utilizar. Não foi programado, né? Então, essa é uma discussão que a gente sempre tem entre os colecionadores, entre os iniciantes, né? E, principalmente, com os alunos. E eu posso inventar uma curiosidade aqui? Claro! Opa! Estamos aqui para isso. Olha só que legal, Marcelo. É comum, nós colecionadores, a gente receber ofertas de espadas que participaram da Proclamação da República. É comum. Da independência. Da República ou da independência? Não, da República. Da República. É. E aí, né, a prática nos leva a questionar essas pessoas, mesmo sem ver o exemplar que está sendo oferecido. Olha, meu amigo, mas por que você tem tanta certeza que essa arma esteve vinculada ao episódio com o Deodoro e com os militares? E a pessoa responde, é simples, porque a peça que eu tenho está gravado aqui o brasão da República, escrito 15 de novembro de 1889, e essa é a data da Proclamação da República. Falei, puxa, olha, o seu raciocínio está correto, mas é a Macrônica. Toda espada republicana, sobretudo depois do regulamento, ali em 1894, se eu não me engano, vinha estampar do brasão republicano com a data do 15 de novembro. E, Érico, hoje você tem quantas peças na sua coleção? Olha, eu tenho algumas, assim, eu diria que algumas dezenas. Algumas dezenas. E todas têm alguma história por trás, não é? Nenhuma espada, você não sabe por que está lá. Ah, peguei. Não, todas têm que ter uma história. Todas têm uma história. Todas têm uma história. E eu gosto muito de adquirir essas peças quando elas estão nas famílias, as gerações, assim. E aí as pessoas perguntam, olha, quanto você avalia, quanto vale uma peça dessa? Aí eu digo, bom, esse apreço sentimental não tem valor. Uma peça que era do seu bisavô, do seu avô, que está aí, as gerações, não há um valor que pague isso. O valor histórico é muito maior do que o valor comercial. Mas são essas peças que eu valorizo. Então, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui atrás. Olha que bacana. Vou pegar uma peça aqui, completamente aleatória. Vamos pegar essa primeira aqui, porque eu consigo identificar a origem de cada uma delas. Esse é um famoso sabre rabo de galo. Ele tem uma curvatura muito acentuada. Mostra de novo? Claro. Quem sabe assim? É uma noção de profundidade. Isso, perfeito. Consegue ver. Olha só. Então, as pessoas tendem a olhar essas peças e atribuir aos exércitos do Oriente, uma coisa assim. Não. E são peças que foram utilizadas no Brasil, sobretudo durante o período colonial. Essa peça em especial veio de uma família do Rio Grande do Sul que me encontrou nas redes sociais e falou, olha, eu tenho uma peça aqui, a gente não tem apreço por ela, a gente a considera como um objeto decorativo e a gente quer vender. E o trabalho que você faz aí divulgando as espadas, atribuindo o valor histórico é muito legal. E a gente quer vender. Eu falei, muito bem. Mas antes de comprar, eu quero saber a história dessa peça. Puxa, é de uma família cujos ancestrais vieram da região da Alemanha. São germânicos. E os germânicos tiveram uma atuação fundamental como mercenários, inclusive, no processo de independência, em todos os conflitos internos. Inclusive, formaram a bateria alemã durante a Guerra do Paraguai. E essa é uma peça que veio de uma dessas famílias. Então, tem uma peça dessa hoje, depois pesquisando, a gente consegue encontrar referências iconográficas, referências bibliográficas. Tem uma muito legal, para quem curte história, fica a referência do Osório, Centauro dos Pampas, quando fala que ele bradou o rabo de galo. É uma peça como essa, um rabo de galo. Justamente por se familiarizar com o rabo do galo. Mostra mais alguma dessas peças que estão aí pertinho de você. Ó, vou pegar na ordem aqui. Essa segunda, essa daqui é uma ignorância de espada. É. Ela pesa quase um quilo. Quase um quilo. Essa eu vou tirar da bainha, ela é toda de aço. Então, veja só. Esse é um sabre alemão, modelo Blucher, que foi utilizado no Brasil como uma arma regular. Então, eu falei dos germânicos, dos alemães que vieram morar no Brasil, inclusive fundaram algumas colônias, ali na região de São Leopoldo, de Caxias do Sul. Muitos deles se apresentaram como voluntários para lutar no Paraguai, justamente para que houvesse o respaldo, o aceitamento, o aceite popular. E algumas referências nos brindam com relatos fantásticos. E aí, eu, como historiador, faço uma analogia. Veja só se faz sentido para vocês. Quando um ferreiro, um carpiteiro, emigrava para o Brasil, ele trazia lá na maletinha dele o formão, a furadeira, o arco de pua, o serrote. O mercenário, quando embarcava para o Brasil, ele trazia a ferramenta de trabalho dele. Então... Elas estão todas afiadas, assim? Você faz esse trabalho ou elas não têm corte, Érico? Elas não têm. O próprio... A própria ação do tempo faz com que o aço perca o fio, né? E esse guardar e retirar da bainha vai promovendo um atrito que, lamentavelmente, vai eliminando o corte. Aliás, Marcelo, aqui entre nós, para o colecionador, se você falar, olha, eu tenho uma espada e eu amolei a fiei ela para vender, aí você criou um inimigo. É. Entendi. Ou então, olha, eu tenho uma espada aqui para te oferecer. Aí o cara manda fotografias. Fala, meu amigo, isso é extremamente raro e eu quero. Mas pode deixar que eu vou limpar para te mandar. Não, não faça isso. Não toque. Não mexa. Alguma você já pegou, assim, com marca de sangue, assim, de... Ela foi usada mesmo? Não. Não tem como saber. Essas peças aqui, né, algumas que eu deixei aqui na estante e peguei, elas têm mais de 150 anos, né? Então, já não há mais resquício nenhum. O que a gente consegue observar, e isso é muito bacana, é que algumas têm dentes na lâmina. Deixa eu ver se eu acho alguma que tenha... Essa daqui, acho que é uma... Legal. Ó, para quem está em casa, esse é um sabre reto. Ó, reto. Muito bem. Essa é uma peça muito popular no Brasil. Ela tem uma lâmina, vamos ver se aqui eu consigo uma... um ângulo legal, porque ela tem o brasão imperial e o acrônimo Pedro II, de Dom Pedro II. Embora seja um modelo da década de 30 para 40, modelo 1831. Essa daqui, especificamente, vamos ver. Marcelo, se a gente contempla aqui os dentes, olha. Ah, dá para ver, sim. Parece um serrote. Isso. Então, eu gosto de pensar que esse cara aqui esteve ali na Guerra do Paraguai. Gosto muito de pensar. Por outro lado, nós sabemos que o brasileiro não tem uma tradição de cuidar de objetos históricos. Os nossos museus pegam fogo, cara. Nem se fala. Os museus pegam fogo. Isso dá uma dor no coração, que é... Você chegou a fazer aula de esgrima depois que você se interessou por esse hobby, Érico? Não, mas eu comecei a prestar mais atenção, sobretudo nas Olimpíadas. E aí eu digo por quê. Embora não tenha nenhuma peça aqui destinada a esgrima, nenhum florete, porque era uma técnica que os oficiais dominavam. Então, essas espadas de lâminas mais finas destinadas ao estoque, elas eram singidas pelos oficiais. Esses, sim, tinham aula de esgrima nas academias. O soldado, não. Era uma espada para ir para o pau mesmo. E aí eu comecei a prestar atenção nas Olimpíadas, comecei a procurar vídeo no YouTube para dominar... Para saber um pouco desse universo, né? Justamente para quando pintar uma conversa como essa não falar besteira. E o Zorro? Você gosta do Zorro? É um personagem que você curte? Tudo que tem agora ligado... Na verdade, tudo que está ligado à espada é uma coisa que te interessa, assim? Ó, eu gosto muito. Me atrai. É um magnetismo, né? Então, está passando na televisão. Se eu estiver passando e olhar, eu falo, espera um pouquinho. E agora tem uma novela aí da Seis, né? Numa das emissoras. E aí, às vezes, eu estou na academia lá correndo, aí eu vejo um personagem histórico e falo, Jesus! Que fantasia é essa que colocaram no cara? E essa espada aí? Está parecendo o Clóvis Bornai no Carnaval? Falei, não, esquece. Está tudo errado. Aí eu tento fazer uma publicação e tal. Mas acho que a grande maioria não está muito preocupada com isso, não. E todas as suas espadas são ligadas à história do Brasil? Ou tem aí um exemplar de Segunda Guerra Mundial? Tem da Guerra de Secessão Americana? Tem umas coisas diferentes? Ou é tudo história do Brasil? As lâminas que eu tenho me dedicado, elas ajudam a contar a história do Brasil. Se não, totalmente, uma parte. Então, eu tenho essas armas, essas espadas regulamentares, adotadas pelo Exército, Marinha e Aeronáutica. Talvez a mais recente que eu tenha na coleção é da década de 1940, que é o modelo de espada de oficial do Exército Brasileiro. Mas na década de 40, as espadas já não eram utilizadas mais como arma. embora na Segunda Guerra Mundial tenha o grande relato da carga de cavalaria, da cavalaria polonesa contra os tanques, né? Então, para quem curte Segunda Guerra Mundial vai ficar maluco depois pesquisar as reencenações das cargas de cavalaria. Mas as que eu tenho aqui, Marcelo, são todas ligadas à história do Brasil. Ou armas regulares ou armas regulamentares. Então, eu tenho, por exemplo, algumas espadas e lâminas regionais. Por exemplo, não dá para colecionar lâmina brasileira sem ter um punhal nordestino. Não dá para colecionar lâminas brasileiras sem ter uma faca sorocabana. Então, esses grandes clássicos eu tenho também. E uma coisa que é importante, você estava falando, Érico, que você usa esse material em sala de aula, né? Você é professor de história e além das espadas, você guarda uniformes, né? Outras peças históricas também que você usa em sala de aula. Você leva as espadas também em sala de aula? Isso. Algumas eu levo, né? E exibo para os alunos. E, poxa, essa semana mesmo, né? A gente está na semana do 20 de setembro, né? Da Revolução Farroupilha. E aí eu levei para os alunos uma peça que eu deixei aqui. Vou mostrar para vocês. Uma adaga gaúcha. Isso aqui é uma expressão, assim, muito tradicional da prataria rio-grandense, né? Isso começou a se popularizar muito ainda no século XIX e é ainda um mercado ativo no Rio Grande do Sul. Então eu levei para os alunos darem uma olhada, né? Numa adaga gaúcha fazendo uma alusão ao material que se usou durante a Revolução Farroupilha, né? Embora não seja o mesmo. Você é o campeão de disciplina na escola, né? Levando as espadas na sala de aula, né? Eu acho que o mais engraçado é quando eu passo no corredor vestindo um uniforme ou de algum personagem, né? E aí a turma fala Pô, mas isso aí é fantasia do quê? Eu falei, cara, fantasia é do Mickey Mouse, do Batman. Isso aqui é uniforme. É traje típico, entendeu? E aí eu posso contar uma experiência muito engraçada que eu tive numa dessas aulas. Foi justamente sobre a cultura popular rio-grandense, né? Sobre a Revolução Farroupilha. E aí eu pus um xiripá farroupilha, lenço vermelho, tal. O tirador de couro. Coloquei as peças todas e entrei na sala e falei, pessoal, hoje é um dia muito especial. Que roupa é essa que eu estou usando? E aí um aluno levantou a mão e falou, professor, todo mundo sabe é do garçom da churrascaria. Vamos de chão. Muito bom, muito bom. Mas você não vai de casa assim, né? Você se troca lá. Eu me troco lá. Imagina se a gente parar no trânsito olhar do lado o cara vestido de dragão da independência, né? Com aquele capacete enorme dirigindo um carro. Fala, meu, o que é isso? Muito bom. De uniforme a variedade também é bastante grande, Érico? Não. Eu priorizo muito os uniformes originais. E o tecido ele se deteriora com muita facilidade. Então talvez eu tenha aqui uma imagem. Eu não tenho ele aqui, mas a gente consegue inserir uma imagem aqui muito legal de um uniforme da guarda nacional. Dessa que a gente bateu um papinho aí. e que foi extinto em 1922. Vai fazer 100 anos. Então esse, embora eu deixe ele exposto na sala de aula, ele fica protegido justamente para que não haja, para que não deteriore, né? Então esses eu não consigo vestir. Mas reproduções assim, eu tenho algumas na sala de aula que vira e mexe e os alunos manipulam e tem contato. Sabe que uma das coisas que eu mais gostei na sua coleção, que é um grande trauma para quem é colecionador, é ter que limpar todas as peças, né? Então tem uns carrinhos aqui, vira e mexe, tem que limpar, dar um trabalho. E você falou que as espadas não precisam, né? O colecionador nem quer que limpe. Então é excelente, né? Não precisa mexer nelas. Então, é a tampa e a panela, né? A pátina para o colecionador é um atestado de autenticidade. Se ele pegar a peça muito brilhosa, toda inteira, ele vai falar que isso aqui não tem 150 anos nunca. Então, a pátina nesse envelhecimento é um atestado de autenticidade. Mas todo colecionador tem o seu toque. Aposto que você tem o seu também, né? E posso mostrar aqui um dos meus? Eu acho que eu tenho a peça de papel aqui, ó. Esse aqui, ele está embalado. Está vendo aqui o plástico filme? Muito bem. Essa é uma peça que quando eu comprei o antigo proprietário limpou. Ele deixava isso exposto na parede da casa. E olha, é uma espada de oficial da Guarda Nacional com o cabo de Madre Pérola. Essas eram as peças que eram adquiridas, né? Pelo próprio oficial. Aí quando eu recebi, ela estava tão bem limpa, tão bonita, que eu fui lá e embalei. E está encapsulado. Olha só. Qual é a mais rara que você tem, assim? Aquela que você diria que é o seu xodó, Érico? Olha, eu tenho algumas. Eu tenho algumas. Mas talvez a mais rara de todas... Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha, eu vou mostrar uma peça que eu tenho um carinho muito especial. Que também não é comum a gente ver por aí. É um sabre mameluco do período colonial, primeiro reinado. Tanto é que nós, colecionadores, interpretamos esses modelos, que eram comerciais ingleses, como peças luso-brasileiras. E esse sabre aqui é bacana porque a gente consegue encontrar na iconografia, nas pinturas, tem inclusive uma muito interessante que eu posso enviar para vocês, que é a da pintura do Debrete sobre a manobra da Praia Grande, em 1816, quando as tropas partiram, foram fazer uma exibição, um treinamento, que partiram para o sul, para a Guerra da Cisplatina. E aí, visitando a Pinacoteca um dia, essa é uma peça que estava no Brasil, visitando a Pinacoteca aqui em São Paulo um dia, eu olhei essa pintura do Debrete, eu cheguei bem pertinho como eu estou fazendo aqui, falei, caramba, eu acho que é a peça que eu tenho lá em casa. Falei, pera um pouquinho, deixa eu tirar uma foto. Tirei uma foto, ampliei o zoom, e aí a gente tem o Le Cor, que inclusive foi governador da Cisplatina, que era Marechal de Campo, montado a cavalo, com a mão num sabre muito parecido. Então, comprar já é uma coisa legal. Quando você encontra a referência de algo muito semelhante numa pintura do Debrete, aí dá um sabor especial. Você e os outros colecionadores expõem essas espadas, lâminas ou é tudo virtual? Essa coleção não é bom que circule, que saia da sua casa, então não fica uma coisa mais para os seus amigos, para você, Érico? Olha, tem colecionador que participa de exposições, por exemplo. Eu participo de algumas e sempre que há a proposta de expandir o conhecimento, eu compactuo que quanto mais gente souber sobre o assunto, a sociedade tem a ganhar. Tanto é que eu me propus a colocar um tema como esse nas mídias sociais para justamente cultivar o público mais jovem. então sempre que aparece um convite assim legal, olha, vai ter uma exposição, a gente vai celebrar a semana cultural ligada a determinado vulto ou a determinada data cívica, eu participo, levo algumas peças e eu faço uma coisa que a maioria dos colecionadores tem rogeris, assim, eu deixo um ou dois exemplares para os mais novos manipularem mesmo, assim, né? Então ele vai lá com o pai, pai, uma espada, meu Deus, uma espada! Aí eu pergunto para o pai, ele pode segurar? Ah, pode, então pega aqui, tira da bainha, porque aí você vai ver que aquilo tudo que você vê no filme do cara lutando como se não houvesse amanhã, como um cavaleiro Jedi, você vai ver que não é bem assim, isso aqui é pesado. Isso aqui causava friafiga durante a luta, é. Você falou que está colecionando há 11 anos, mais ou menos, Ericu, e você não falou quanto tempo. Você é casado, bate, foi antes ou depois que começou a coleção? Eu comecei a colecionar antes de conhecer a minha companheira. E como foi contar o tipo de coleção que você tinha? Você foi preparando o terreno, você não falou assim, né? De repente, deve ter tido uma história nisso, né? Não, foram em doses homeopáticas, foram em doses homeopáticas. Ainda no período de namoro, eu levei ela para a minha casa, eu morava numa república aqui em São Paulo, e falei, bom, isso aqui é meu quarto, tal, e aí eu deixei algumas coisinhas penduradas, assim, alguns elementos, né? Aí ela olhou assim, falou, puxa, mas por que você tem essas coisas, assim, ligadas a armas e tal, né? Falei, bom, eu sou professor de história, né? Eu vejo isso como um objeto que representa um contexto e tudo mais, e aí eu fui aos poucos inserindo, mas hoje eu já dominei um cômodo da casa, viu? Quero deixar registrado isso publicamente que esse cômodo aqui já é meu. Muito, muito legal. muito legal. Adorei a conversa, o Érico Padilha tem uma coleção incrível e faz um trabalho bem divertido também nas redes sociais, Espadas e Lâminas Brasileiras, né? Virou um museu virtual que você pode acompanhar no Facebook, no YouTube, no Instagram, ele entrevista outros espadeiros que fala? Espadeiros? colecionadores de espada, colecionadores de espada. E como o nosso foco é sempre esse o da curiosidade, antes de me despedir posso deixar aqui uma pitadinha. Vai lá, meu, é com você. Quer ver? Aqui, esse cara aqui. A gente falou da Imperial Guarda de Honra, né? Que acompanhou Dom Pedro aqui no Ipiranga. Muito bem. Os exemplares que aparecem no quadro do Pedro Américo Independência ou Morte são semelhantes a esse aqui. Essa peça foi um dia e aí eu vou explicar por que foi um dia. Um sabre de um membro da Imperial Guarda de Honra que acompanhou o Imperador Dom Pedro I. Por que eu digo que ele foi um dia? Porque ele está descaracterizado. Quando Dom Pedro abdicou, foi forçado a partir para o exílio, ele dissolveu a guarda. Muitos dos membros da Imperial Guarda de Honra fiéis a Dom Pedro embarcaram com ele para o exílio e foram para Portugal. Mas muitos ficaram no Brasil. Esses que ficaram no Brasil como prova de lealdade ao novo regime suprimiram da guarda o brasão opa, está aqui o brasão original do primeiro reinado. Então muitas dessas peças sobreviveram ao tempo e foram sendo mutiladas e nos chegam dessa forma hoje em dia. O mesmo aconteceu com as espadas do período republicano. Na Aurora Republicana e aí vem aquela brincadeira que a gente fez. Ninguém sabia que a república ia ser proclamada. Então na Aurora Republicana muitos republicanos fanáticos pegaram as suas armas e rasparam retiraram todo tipo de elemento que vinculasse a monarquia. E até que a indústria na Europa começasse a fabricar os modelos em escala comercial para atender a república recém-instalada no Brasil começou a surgir modelos assim que é o que nós chamamos de convertidos. Olha que interessante foi. Foi aplicado na guarda um brasão republicano numa peça que originalmente era do império. Nessa daqui inclusive chegaram a raspar a coroa imperial e o brasão da lâmina. Incrível. Olha só. Não é? Olha que sorte tem os alunos do Érico aí. Que sorte e que azar que tem que ficar prestando atenção e ficarem bem quietinhos ali. Ele fala se eu for cortar a sua língua se não ficar quieto não é força de expressão é ameaça mesmo. Érico sensacional parabéns pelo trabalho então o convite espadas e lâminas brasileiras no Facebook no YouTube no Instagram para quem quiser conhecer mais sobre o tema que é sempre um um aperitivo mas gostei demais de conhecer a sua coleção em sua homenagem agora depois dessa nossa conversa nós temos algumas trilhas de seriados de desenhos aqui com a nossa banda e vai ter o Zorro para você agora. Chão de bola vai ter o Zorro. Zorro o Zorro o Zorro que é isso? Combinado? Érico super obrigado bom final de semana para você para vocês também gente tudo de bom um abração e agora aqui no Olá Curioso então vamos com o tema de abertura de Zorro com Beck e os Tiozão vamos lá ver Tiozão 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 Tiozão